Posso dar uma palinha? Óbvio! Um pouco de violão que eu sei tocar pra gente sozinha e ficava tocando e todo mundo pedia pra cantar e tocar. Eu sempre tive vontade de que o The Voice um dia apresentasse um espetáculo com as pessoas mais velhas. De repente surgiu The Voice Mais e eu falei, ah, é agora. Entrar num palco, pra mim, é como você, talvez, saltar de asa delta. Eu fico nervoso. Mas no momento em que eu entro no palco, vem uma coisa, uma adrenalina gostosa. Aí eu falo, esse é o meu lugar. Eu sou uma cantora do povo, que gosto de todos os sotaques. Eu sempre senti vontade de ser um cantor. E eu sou um cantor. Quando eu falo isso, eu dou vontade de chorar. Mas eu adoro cantar, cara. É uma coisa que me... Que toca fundo, assim. Eles já realizaram muitos sonhos. Mas cantar o Brasil inteiro será um dos mais emocionantes pra eles e pra vocês. Domingo, depois de temperatura máxima, The Voice Mais. A competição para talentos com mais de 60 anos. Tudo bem. Tudo bem.